Boa noite, camaradas! Como é que vocês estão? Tudo bem? O vídeo de hoje, o quê? Unboxing. Do quê? Vara bipartida para carretilha de 185 centímetros, mais ou menos 6 pés. De quem? Sogei Lang. Sogei Lang. Então, mais detalhes da vara na descrição do vídeo e também eu vou mostrando aqui logo depois do unboxing. Mas se você quiser esperar aqui o desembrulhar, é só você correr ali na descrição que tem as marcações também com os tempos. Beleza? Então, bora abrir logo isso aqui. Abalagem bonitinha no plástico boi, garante a integridade da vara e chegar inteirinho aqui. Abalagenzinha TNT para poder carregar. Aqui ó, descriçãozinha básica. Espero que esteja dando para ver aí. Primeira vara. Bonitinha. Vou montar rapidamente. Tá limpo. Aqui eu já mostro ela para vocês com mais detalhes, tá? Vamos abrir a outra aqui. Uma rosa, a outra amarela. Diferente, né? Então, só vou ali para a mesa e já vamos gravar melhor isso aqui. Beleza? Voltando aqui no detalhe. Primeira coisa. Vamos pesar aqui a vara para ver quão rápido ela vai cansar nossos braços. 116 gramas. Ou ainda 4.1 onças. Beleza? Vamos pesar a amarela para ver se tem alguma diferença aqui também. Então, no peso pelo menos idênticas. Mas agora o detalhe. No cabo. Cabinho bem curtinho. A alça aqui para a carretilha, né? Hill seat de plástico. Aqui ó. Passadorzinho. Bem simplesinho. Resininha aqui. Vamos virar aqui. Beleza? Assistente do blank aqui. Aqui a junção. Para dar continuidade aqui. Aqui ó. A parte que a gente junta a vara. Vamos indo aqui. Outro passador. Mais um passadorzinho. Mais um. E por fim, a ponteirinha. Legal? Todos os aspectos da vara. Eu vou passar a rosa de novo, mas a rosa provavelmente vai ser idêntico. Mas, para quem quiser ver no detalhe, né? Vamos colocar aqui também. Aqui a base. O caminho. Aqui o Hill seat também, de plástico. Mesma coisa ali. Embutida. Trava, né? E tal. Aqui ó. Aqui dá para ler melhor. Snapshot. Enhanced. Grafite. Grafite. E aqui atrás, a descrição. Exatamente a mesma coisa. Beleza. Seis pés. Linha de seis a quinze libras. E um oitavo a três quartos de onça. Feito na China. Aqui o passadorzinho. Beleza. Aqui de frente. Mesma coisa. Ele. Aqui o engate. Vamos pegar outra ponta aqui. A parte do engate aqui. O passador. Mais um passador. Agora o passadorzinho. E por fim, a ponteirinha. Legal? Gente, dúvidas? Perguntas? Só perguntar aqui para mim embaixo nos comentários. Tudo bem? Estou à disposição. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.